Pra você amigo fã de esportes, ligado conosco nos canais ESPN, seja bem-vindo ao Brasileirão Sub-20. Você ligado conosco, chega ao Estádio Jurídico Outinho, Campo do América, no Rio de Janeiro, onde a equipe do Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, marca a sua estreia no Brasileirão Sub-20. Você ligado conosco, vai acompanhar Flamengo e Vitória. Flamengo e Vitória, pra que a gente possa ter então a estreia do Flamengo, a estreia do Vitória no Brasileirão Sub-20. Siga a hashtag ESPN10, BR20, autoriza o Carlos Eduardo, a bola está rolando. Flamengo e Vitória no Brasileirão Sub-20. Nixon acelerou, o goleirão saiu, pênalti. Pênalti pro Vitória. O Daniel vai nas pernas do Nixon, mata a jogada, comete pênalti. O Carlos Eduardo parou o jogo e marcou o pênalti pra equipe no Vitória. Em cima do Nixon. Nixon, olha o Nixon percebe que o goleiro vai chegar, ele já dá um tapa de lado. Foi inteligente o Nixon, né? Vamos aí ao pênalti pra equipe do Vitória, de pé direito. Gol! Do Vitória! Do Gabriel! Tirou o Daniel pro canto direito, só empurrou pro canto esquerdo. Mostra o core. Comemora! Um pro Vitória, zero para o Flamengo. Olha como ele tira bem o goleiro. Empurrou essa bola com categoria. Zé Elias sempre fala aqui, que pênalti bem cobrado, não tem defesa não. Ele ainda tirou o goleiro, tirou o Daniel pra fazer um a zero pro Vitória. Quem sabe, quem sabe, esse gol do Vitória acorde um pouco o Flamengo. Sem dúvida, acredito. O time do Vitória é melhor em campo, mais organizado. Tem uma presença maior dentro de campo. Chega a próxima área, tenta um contra um, né? A essência do futebol brasileiro é essa. Vamos acompanhar o ataque do Flamengo. Chega pela direita, Thiago Santos, pênalti. O árbitro marca o pênalti pro Flamengo. A chance que o Flamengo tem de empatar o jogo na jogada em velocidade. Aquela colocada na frente. O árbitro parou o lance. Vitória vai vencendo o jogo com um pênalti convertido pelo Gabriel. Autorizado, Bádio partiu. Gol do Flamengo! Aê, com direita, beijinho pra mamãe e tudo. Olha como ele caprichou. Tirou também o Kaique por um canto, só empurrou. Do outro lado, toca a bola. Rente o porte esquerdo no gol do Vitória e empata a partida. Tudo igual no Júlio de Coutinho. Agora um pro Vitória, um também pro Flamengo. Dois gols de pênaltis e dois pênaltis muito, mas muito bem cobrados. O Douglas Bádio sobrando habilidade pra empatar o jogo pro Flamengo. Com muita calma, né? Com muita técnica. Ele é muito bom o jogador. Um ótimo finalizador. E demonstrou tranquilidade. Frieza de centroavante. Agora, Credi, vai lá. Pode chegar a equipe do Vitória. Arbitragem para jogada e pega a falta do Léo Duarte.